O documental declara aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 6.403 de 2024, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem, pedido de providência para que a agilização do processo de discussão acerca da situação do IPTU dos imóveis do bairro Monte Castelo, atingidos pelos problemas de prestação de serviço pela Copasa e sua devida suspensão. Autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam o município, como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase do órgão do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Prefeito de Vinópolis, pedido informações acerca do processo licitatório deflagrado para a contratação de serviços relacionados à cobrança de IPTU, através da disponibilização e envio de cópia do referido procedimento. Quanto é plano em seguintes fases? Um, preparatória. Dois, divulgação do edital de licitação. Três, apresentação de propostas e lances, quanto for o caso. Quatro, julgamento. Cinco, habilitação. Seis, recursal. Sete, homologação. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputada Bela Gonçalves. Deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada a visita à Estação São Gabriel, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições do local e de prestação de serviço municipal, em especial dos veículos da linha 815, que se envolveram em três acidentes com vítimas em curto período de tempo. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater o pedido dos movimentos populares e sindicais de Minas Gerais, a organização, o funcionamento e os objetivos do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Esse plebiscito ocorrerá no período 19 de abril a 1 de maio de 2024, em todo o Estado de Minas Gerais. E se constitui em mecanismo, e é importante que seja frisado, para a defesa das estatais e de todo o povo mineiro. As estatais são um patrimônio público que contribui para a garantia do acesso a direitos básicos, com a redução das desigualdades sociais regionais e com o desenvolvimento do nosso Estado. É o caráter público dessas empresas que garante a milhares de famílias o acesso a água, energia e saneamento. E é importante, no bojo das discussões das propostas de privatizações, ter conhecimento das ações que afetaram e afetarão não só os direitos, mas a vida concreta das pessoas, como a privatização do metrô em Belo Horizonte e os traçados da obra do Anel Rodoviário. Em votação, requerimento, deputado e os deputados que eu aprovo, permanece como se encontram. Aprovado. Nessa fase, requerimentos de autoria da deputada Leportela. Votação de cada um por sua vez. A deputada que subscreve requer termos regimentais seja encaminhada ao superintendente de infraestrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Político, Urbano e Gestão, Metropolitana em Belo Horizonte, e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Belo Horizonte, pedir informações sobre as tratativas para regularização dos títulos de posse e propriedade dos móveis localizados no bairro São Bernardo, em Belo Horizonte, e informar ainda se o bairro São Bernardo está incluso na regularização fundiária urbana, ReUrbi, e se não estiver incluído, como proceder para a inclusão do bairro São Bernardo na regularização fundiária urbana, o ReUrbi. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Regularização Urbana e Secretaria Municipal de Política Urbana em Belo Horizonte, e ao prefeito de Belo Horizonte, pedir informações sobre as tratativas para regularização dos títulos de posse e propriedade dos móveis localizados no bairro São Bernardo, em Belo Horizonte, e informar ainda se o bairro São Bernardo está incluso na regularização fundiária ReUrbi, e se não estiver incluído, como proceder para a inclusão do bairro São Bernardo na regularização fundiária urbana, ReUrbi. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação da regularização dos títulos de posse e propriedade do bairro São Bernardo, em Belo Horizonte, bem como a inclusão do referido bairro na regularização fundiária urbana ReUrbi. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja formulado voto de congratulações com Betânia Raquel Ferreira Coelho pelos reconhecidos serviços entregues ao município de Caratinga em diversas áreas sociais e educacionais, dentre outras. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja formulado voto de congratulações com Maria José de Andrade Coelho pelos relevantes serviços prestados, entregues à cidade de Caratinga, em várias áreas públicas e sociais, dentre as quais foi a fundadora do asilo pastor Geraldo Salles, recanto dos idosos. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Maria José de Andrade Coelho. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja formulado voto de congratulações com Vânia Gonçalves Oliveira Calais pelos relevantes serviços prestados ao município de Patinga. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Vânia Gonçalves Oliveira Calais. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja formulado voto de congratulações com Maria Rosário de Oliveira Silva pelos reconhecidos trabalhos entregues ao município de Coronel Fabriciano nas áreas públicas e sociais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Maria Rosário de Oliveira Silva. A deputada que subscreve requer, nos temas regimentais, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Guaranese, pediu de providência para proceder à licitação e efetivação da aquisição de ambulância tipo A, simples remoção, através de recursos no montante de R$ 241.316,00, já disponibilizado em conta bancária junto ao Banco do Brasil, acreditado na data de 14 de 2 de 2024, à disposição da Prefeitura Municipal de Guaranese, oriundo da indicação sobre o número 13.0184, Resolução do Secretário de Estado de Saúde, sob o número 9.222, requerendo ainda que o chefe do Executivo Municipal de Guaranese informa a essa comissão os andamentos de tal aquisição, bem como prazo de efetivação do mesmo, entrega à sociedade. E, por fim, a deputada subscreve requer, nos temas regimentais, seja formulado o voto de congratulações com Jarba Soares Júnior por ter sido eleito presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Jarba Soares Júnior, na Avenida Álvares Cabral, 1740, Santo Agostinho. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Nesse momento, eu passo a presidência do deputado Leleco para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Saudação de boa tarde a todos e todas, deputada Lê, deputado Cristiano e todos os membros desta comissão. Requerimento 8.197, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal TJMG, Belo Horizonte, pedido de providência para designação de juiz substituto ou titular para a comarca de Espinosa, considerando que o fórum foi inaugurado na localidade há mais de um ano e, estando sem magistrado responsável, já acumula cerca de 15 mil processos aguardando julgamento e resolução. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, número 8079, de 2024, requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de providências para proceder à regularização da malha viária da rodovia BR-367, no trecho próximo município de Jequitinhonha, que se encontra em condições precárias para o tráfego automobilístico. Os requerimentos estão para votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano. Bem, obrigado, deputado Leleco. Indago aos parlamentares, se desejam fazer alguma questão neste momento. Deputado Aleportela. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colega. Deputado Leleco. Hoje eu gostaria de vir aqui, meus amigos, para poder repercutir uma matéria que saiu essa semana no Jornal Tempo, não tão boa, e que só reflete a persistência do trabalho infantil através de uma falha conjunta, que todos os órgãos têm em proteger os direitos da infância e dos adolescentes. Quase 12 mil crianças estão em situação de trabalho infantil em Belo Horizonte. Os dados são mais do que estatísticas, são testemunhos de uma falha conjunta na defesa dos direitos fundamentais das nossas crianças. E é inaceitável, Leleco, que em pleno 2021, nós temos quase 2 milhões de crianças, 2 milhões de crianças perdendo a sua infância, um seu direito garantido na Constituição, para poder estar saindo das suas casas, deixando as suas famílias, deixando a escola, os estudos, deixando o seu direito de brincar, para poder estar numa situação tão vulnerável, uma situação em que as crianças estão suscetíveis à violência de todos os tipos, sua violência de direitos humanos, violência psicológica, violência sexual, e é inaceitável, é uma falha que a sociedade não pode permitir que aconteça, que tantos jovens tenham seus direitos violados. E eu trouxe mais um dado aqui para que a gente possa repercutir, triste, na nossa cidade, que estamos hoje, Minas Gerais, não só na cidade, estamos aqui na Comissão de Assuntos Municipais, e tem a triste notícia de dizer que Minas Gerais lidera, em segundo lugar, o ranking de maior número de crianças suscetíveis que estão expostas ao trabalho infantil. E eu quero conclamar aqui, essa tarde, para todos os nossos pares da Assembleia Legislativa, que leve a séria a pauta da infância na casa. Nós precisamos de estar discutindo a pauta da infância em conjunto. Nós temos uma casa aqui, legislativa, que não tem uma comissão sequer provisória para discutir e amparar os direitos da infância e dos adolescentes, que já não tem voz na sociedade, e não tem voz aqui nessa Assembleia Legislativa também. E é preciso de colocar o dedo na ferida, e é preciso dizer que tão importantes são as pautas da Assembleia, mas que aqui na casa nós estamos preferindo discutir outros direitos em comissões provisórias, deixando em detrimento uma pauta tão importante. E eu assumi agora, gostaria de deixar aqui registrado também, que eu assumi um compromisso com esta casa, de estar comprando uma nova comissão estadual, que é a comissão, e é triste poder dizer isso, que é uma comissão estadual que está investigando crianças vítimas de ameaças de morte. Ou seja, não basta somente serem violadas, elas estão sendo ameaçadas, a ponto de, no Estado de Minas Gerais, precisarmos de ocupar uma comissão, um conselho, aliás, ocupar um conselho estadual para poder tratar desse tema. Então, já está tarde, a Assembleia Legislativa está atrasada no debate da infância. Se nós formos pesquisar, fazer uma pesquisa legislativa aqui no site da casa, nós vamos ver que metade, nós temos a pauta, não quero fazer jus aqui à pauta da causa animal, mas nós temos 1.600 citações de animais aqui dentro dessa casa, em detrimento de 600 vezes citada a infância, menos da metade. Nós estamos discutindo o dobro, e nós estamos falando de direito à vida de seres humanos, que estão, posso dizer, que estão oprimidos, que não estão sendo ouvidos aqui pela Assembleia Legislativa. Então, eu faço um convite essa tarde a todos os colegas, que possamos juntos levantar essa voz em prol da infância, que não é uma causa ideológica, não é uma causa partidária, é uma causa humana, é uma responsabilidade de todos nós. No mês que vem, nós vamos falar do mês do Maio Laranja, mas é um mês que deve ser repercutido durante todo o ano, pois os índices de violação de direitos humanos contra a infância aqui no Estado de Minas Gerais não param de crescer. E nós precisamos ter como nosso dever diário proteger não aqueles que são o futuro da nossa sociedade, mas que são o verdadeiro presente para a nossa sociedade hoje, e são verdadeiros presentes para a sociedade mineira. Muito obrigada. Presidente, deputada Lê, antes de mais nada, você que esteve ontem aqui com a sua filha, eu pude vê-la, e hoje a alegria de trazer seu bebê. Eu até perguntei para ele, Cristiano, se ele lembrava da nossa voz, porque a deputada Lê esteve aqui conosco, essa gestação, e hoje o bebê aqui no plenário. É o Henrique. Então, a nossa alegria de vê-la, não só defender, de cuidar, e conte conosco, porque nenhum de nós aqui também vai se esquivar de dizer que cuidar da casa comum, cuidar dos animais é importante, mas não cuidar do semelhante, aí tem alguma coisa errada. Então é preciso que a gente embarque nessa causa que é pela humanidade, pelo cuidado com a vida. Conte conosco. Nós aprovamos aqui, presidente, deputada Lê, audiência pública que vai tratar do plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, que vai trazer também o debate em relação ao rodominério. E esta comissão agendou para o dia 22, às 9 da manhã, 10 da manhã, segunda-feira, dia 22, aqui nesta casa, este debate. Em parceria com todos os deputados do Bloco Democracia e Luta, com a deputada Lê também, para que a gente possa ver para onde é que querem levar a CEMIG, a COPASA, a CODEMIG, e nós não podemos deixar com que esse patrimônio do povo mineiro seja colocado como se fosse um produto de mercadoria das lojas de Zema. Convidar a todos e todas para que o plebiscito, que já começa nesse final de semana, possa ser organizado em cada comunidade, cada sindicato, e que a gente tenha um resultado da participação popular com um sonoro não-Zema. Não vai privatizar a CEMIG, não vai privatizar a COPASA, não vai privatizar o que o senhor não construiu, nem ajudou a construir. Pelo contrário, está ajudando a desmontar para justificar esta privatização. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Parabéns pela iniciativa. Cumprimentar a deputada Le Portela também, que trouxe um tema extremamente importante para nós, só que, como ela mesmo diz, é uma notícia ruim. A gente gostaria muito de falar de Minas Gerais quando lidera a RANK em Boas Notícias. Há pouco tempo atrás, Minas Gerais estava no hall dos estados onde tem o maior número de operações de enfrentamento a trabalho escravo. Depois, Minas Gerais figura entre os estados que tem o maior número de casos de violência contra as mulheres. Agora, deputado Lele traz, Minas Gerais é o estado que tem mais casos de exploração de trabalho infantil. Então, olha que marcas ruins. Não, tem mais uma marca ruim, me desculpe, não é uma anedota. É o governador mais rico do Brasil. Pois é. Bom, nada contra as pessoas terem dinheiro, mas talvez é isso que afaste da sensibilidade do drama humano. Mas o que eu queria aqui também, Leleco, era agradecer pela aprovação do requerimento que nós trouxemos a respeito da necessidade de termos um juiz para o fórum da cidade de Espinosa. Já tem cerca de um ano, como foi lido aqui no requerimento, os advogados ali da comunidade aguardam de forma ansiosa a designação do juiz, do magistrado, para poder atuar nos processos que ali estão. Vejo que já são milhares de processos que aguardam uma sentença. Então, a pedido do nosso companheiro advogado, doutor Kaique, que está representando um grupo de advogados ali no município, nós aprovamos aqui o requerimento na Comissão de Assuntos Municipais, endereçado à direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que possa atuar e prover as providências necessárias e a gente recompor esse déficit jurídico que temos ali. Vamos lembrar, gente, que o acesso à justiça é um preceito fundamental, garantido na Constituição. Então, a gente fica aqui no aguardo que possamos ter uma resposta positiva da resposta a essa nossa demanda. Então, agradecer o voto favorável ao requerimento e dizer que estamos aqui para trazer os assuntos de interesse dos municípios para a pauta da agenda da comissão. Então, meus amigos, minhas amigas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece presenças parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Valeu, Leleco.